E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Bancar aqui pra começar mais um vídeo de Tealque Zombies 2 Vamos lá, continuando aqui as nossas aventuras no jogo, tá bom? Vamos aqui finalmente conversar com o Redford Pra saber a localização da base científica O que você está fazendo aqui, civil? Esta é uma zona militar de exclusão Tenente Redford, sim, o que você quer? Estou procurando pelas coordenadas da base científica Você sabe onde posso se encontrar? Tem apenas uma base científica não longe da cidade do Sol Mas está fechada há muitos anos Preciso ir lá onde é exatamente Devagar, garoto, tudo tem um preço, né? Como sempre, tudo tem um preço, né? Estrange enviou uma unidade pra proteger os painéis solares E ele se esqueceu deles Preciso que você vá lá e veja se eles estão certos Tá bom, vamos lá fazer então essa missão aqui, tá? Bom pessoal, quero falar com vocês um pouco, tá? Sobre os equipamentos rapidamente, tá bom? Bom, finalmente eu comprei todas as armas que eu queria usar até o final do jogo, tá? Primeiramente, tem uma delas que eu não tinha falado com vocês, tá? Que é a A12, tá? Eu comprei a A12, uma A12 nova E comprei também aquela automática que eu falei que eu ia comprar, tá? Essa é a A12 que eu comprei, tá? Eu tinha esquecido totalmente dela, tá? Ela é uma arma muito boa Vale muito a pena você comprar ela, tá bom? Ela está andando bem legal Que além disso tudo, o melhor dela, que o pente dela é grande O pente dela é de 12 Diferente da essa que eu usava, tá? Que o pente dela era de apenas 3 balas, tá? Mas essa antiga que nós usava é boa também, tá bom? E eu acabei comprando essa automática aqui Que é a Brain, tá? A Brain eu usei ela quando eu zerei o jogo pela primeira vez E vou voltar a usar ela, tá bom? Ela é uma automática muito boa, muito forte, tá bom? Ela é carinha Quer dizer, não é tão cara Ela custa, acho que foi, custou 45 mil moedas de prata Aquela A12 que eu comprei nova ali Ela custou mais ou menos esse valor também Pra vocês verem aí Eu estou praticamente zerado de moeda de prata Estou com um pouco mais de 3 mil moedas de prata, tá? Tudo isso gastando, comprando essas duas novas armas, tá bom? Bom, vamos lá pra missão, tá? Então, eu tinha esquecido completamente dessa 12, tá? Que eu comprei, tá? Essa 12 aí que o pente dela é de 12 balas, tá? Eu tinha esquecido completamente dela, tá? Então, peço perdão pra vocês, tá bom? Então, como eu falei Ela, essa 12, a 12 antiga O dano dela é praticamente o mesmo Dessa nova que eu comprei, tá? Mas, né? Como uma é... Ela consegue... O pente dela é de 3 e a outra é de 12 Essa nova acaba tendo muita mais vantagem Porque você acaba conseguindo acabar com vários zumbis Vários zumbis Antes de você poder carregar Muitas vezes você acaba... Com a antiga, você acaba ficando rapidamente sem munição E isso fazia com que você levava muito dano dos zumbis, tá? E isso prejudicava um pouco, tá bom? Então, foi por isso que eu comprei essa 12 nova, tá? Então, caso você quiser ficar com a antiga Pode ficar à vontade Mas, se você quiser um jogo mais... Né? Acabar com os zumbis mais rapidamente Então, eu aconselho você a comprar essa nova 12 que eu comprei, tá bom? E é isso Vamos lá fazer essa missãozinha aqui Pra pegar onde que fica, né? Pra liberar a base científica pra nós aí, né? Que é muito importante aqui pro nosso personagem aqui Pro nosso jogo Vamos lá Pro nosso jogo Bom, essa tomática aí, meu, a Bremel, ela é muito boa, muito gostosa de jogar com ela. Mas tem uma arma que é um pouquinho melhor que ela, tá? Depois, no final, eu vou acabar mostrando pra vocês qual é a arma, tá? Tem uma arma que ela é um pouquinho melhor, que custa um pouco mais, tá? Ela custa, eu acho que quase uns 8 mil, tá? 8 mil metros de prata a mais, tá? Como o meu dinheiro já tinha acabado, então eu acabei escolhendo a Bremel, tá? Mas, se eu tivesse, né, se eu tivesse mais moeda de prato sobrando, eu teria comprado a outra, tá? A outra automática, tá? Qualquer uma que você escolher, a Bremel ou a outra, vai ser, tá? Vai ser... vai estar de bom tamanho, tá bom? Talvez até mais pra frente eu acabo juntando um pouco mais de prato e acabo comprando a outra arma só pra mostrar pra vocês, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. a arma que eu falei que é um pouco melhor que eu comprei tá que eu comprei e vamos lá então arma que eu falei que é um pouco melhor é a escartar então caso você tiver algum dinheiro a mais que eu tinha tá você eu conselho você comprar essa quer dizer você pode comprar essa ou com pode comprar que eu comprei que abri tá bom as duas são um pouco são são ótimas armas mas essa aqui tem um pouco é um pouquinho melhor tá que abri beleza e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo tá bom espero que é desculpa aí pelo meu erro aí sobre ter esquecido dessa 12 que eu comprei tá eu tinha esquecido totalmente dela tá bom e é isso vou ficando para aqui não esqueça de deixar o like e também não esqueça de assistir o vídeo até o final tá bom isso ajuda bastante o canal e também se você é novo se você puder se inscrever também eu agradeço de coração tá vou ficando para aqui um abração para vocês falou e fui E aí